Vamos ao vivo com o Albert Silva, é hora da gente saber as primeiras ocorrências do setor policial. Albert Silva, quais são os destaques para esta manhã de sexta-feira? Bom dia! Oi Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Vamos falar aqui das ocorrências das últimas 24 horas aqui em Translagoas, infelizmente a gente tem que falar de violência doméstica, viu? Porque na madrugada de hoje, por volta das zero horas, os policiais militares foram até a vila dos ferroviários atender uma solicitação de violência doméstica e aí Ana, chegando no local, uma mulher, 40 anos, ela relatou que está num relacionamento aí, né? E ela sofre, né? Por um ano aí, praticamente foi o que ela contou para os policiais aí, violência doméstica, né? Do seu companheiro de 44 anos. O motivo seria ciúmes, Ana. Olha só, infelizmente, ciúmes dos filhos, viu? A mulher, ela estaria ali conversando com o seu filho mais velho e aí começou aí uma discussão, seguindo de agressões. Ela relata que sempre quando ela está com os filhos, esse homem de 44 anos aí acaba ficando muito nervoso, né? Muito incomodado com a situação do relacionamento dela com os próprios filhos. E aí iniciou-se uma discussão, seguindo de agressões, chutes e teve também até uma lesão no olho esquerdo, Ana. A polícia foi até o local, não encontrou o autor, né? Que não ficou mais no local aí. A mulher, ela foi até a delegacia de pronto-atendimento, registrou aí o boletim de ocorrência. Ela relatou ainda lá na delegacia, Ana, que o autor ainda ameaçou com a seguinte frase, se você me largar, eu vou te dar cinco tiros na testa. Infelizmente, o descontrole emocional desses homens aqui em Traslagoas é de se assustar, viu? Mais outra ocorrência também de violência doméstica, né? Ocorreu ontem, por volta das nove horas da noite. Uma mulher de 42 anos, moradora da Vila São João, foi até a DEPAC também registrar aí um boletim de ocorrência. Ela disse que está separada do seu ex-companheiro há cerca de uma semana. E aí, Ana, ele foi até a residência dela, eles acabaram discutindo, ele agrediu ela com socos no rosto. Em seguida, sabe o que ele fez, Ana? Ele pegou uma faca, fez cortes no corpo da vítima, em seguida ele pegou a própria moto da vítima, a própria moto da mulher, pegou o celular dela, pegou as chaves e saiu do local. A polícia tentou procurar também esse homem aí, mas acabou não conseguindo. Ela foi até a delegacia, pediu medidas protetivas de urgência, né? Então, são casos, infelizmente, que a gente lhe dá aqui toda semana aqui no nosso RCN Notícias, nossos telejornais de violência doméstica aqui entre os agôs, que assusta, choca muito, né? Então, infelizmente, a mulher tem que denunciar. No caso dessas duas mulheres, graças a Deus, elas foram até a delegacia, procuraram e denunciaram os seus companheiros para que amenize essa situação. Ana Cristina.